Fala galera que está fazendo um vídeo para vocês, fazendo aqui um vídeo melhores batadas dos sete pecados capitais e rola primeiro é minha abertura E pessoal, gostaram da minha abertura? Comente aí embaixo e bora ver aqui as batadas É melhor evitar a vergonha que seria o que focar os dois Não tá vendo que o seu superior tá tentando ser gentil? A armadura é apenas uma casca frágil Minha armadura é minha pele, minha pele é mais dura que aço O que vai fazer agora? Não me dê outra escolha Você machucou uma pessoa importante pra mim Esse foi o seu pecado Ele matou um cavaleiro sagrado com um soco Ó pessoal, se você nunca quiser responder Esse foi só da primeira temporada Pra segunda Não tem terceira O negócio só tá na primeira E ele só tá com poder Ele ainda tá com poder será de mega forte Tá tudo bem, senhora? Tá tudo bem? O demônio vermelho foi uma dádiva da antiga geração para a nova E o resultado? Eu consegui encarnar o poder do demônio vermelho Encarnar o poder do demônio vermelho? Então eu acho que você não vai conseguir me vencer Porque eu já matei esse demônio idiota Podem vir me atacar 4 contra 1 Não, 1 contra 1 Como quiser E quanto quiser Assim não vale Desvia direito aí Só pra dizer O nome da série E o vídeo original O nome do canal Vou deixar aqui pra vocês E por lá Dando um tapão E ativando E inscrevendo no canal E ativando o sininho Tá bom? Eu não quero me inscrever no canal Se inscrevo E Veja o vídeo aí E o nome da série É o site Vai grato Capitais O Natal Ali ó Na N A Na 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 Eu tava tentando Te mostrar Que tinha no coração Pelo grande pecado De manipular o coração Dos outros Pode com o seu corpo Ele foi tão forte não Ninguém vai pegar a série Ninguém vai pegar a série Ninguém vai pegar a série De anel milho Subir ao céu Jack Mate Eu não acredito Você disse que se tomasse um golpe direto Não sobraria nada Não queria que estragasse a minha roupa Seu idiota Quem não sabe apreciar a boa bebida De anel milho Não merece nem um pouco beber Me desculpem Mas eu não tenho dinheiro agora Eu posso pagar com isso Só desejávamos a vingança contra o clã das deusas Contra você E continuamos Eita Vou dar todos pra se juntar a você E foi feito Não morra ainda Cara O nome dele O pecado do dragão Meliodas O pecado da ira dos sete pecados capitais Tem últimas palavras? Eu só queria saber O que foi feito dos outros sete pecados capitais Pra eu poder morrer em paz Muito bem Eu vou te contar Então não se preocupe Vou mandar todos pra se juntar a você Não brinca Obrigado Que machado de combate encantador Maravilhoso É pesado Não é pra ser usado com as duas mãos O cabo é muito curto É claro que é Porque é pra ser usado com uma mão só Tesouro sagrado Um machado de combate adorado pelo sol Com o nome de uma cama Um simples demônio Que se contorce nas trevas Não merece tocar Muita treta Muita treta Vocês Não são apenas tolos Também são azar Vieram até essa caderno No meio do nada Só pra morrer pelas minhas O leão do pecado Do orgulho Dos sete pecados capitais O leão do pecado O escândalo Nunca vi um humano Tão arrogante Quanto você Esse é o pecado Isso é o pecado O que é o pecado Nós demônios Somos superiores A todos os outros Não pense que pode Nos matar tão facilmente Mesmo assim Vai se arrepender De não ter Me enterrado Com aquele primeiro golpe Eu estou De poder de força dele Só roda Nada É o pecado Eu dou outro pra ele. Pobrezinhos. Mais uma. O que? O mandamento não funciona nele? É claro que não funciona. Por que eu deveria guardar a cor de um ser tão fraco e ridículo como você? O que eu sinto é pena. Você é muito orgulhoso. Leve bem ao cheiro. O pecado do orgulho. Orgulho do leão. Eu me chamo Scanner. Guarde na memória antes de morrer. Só passada. Se você sobreviver, capitão. Me diga o que achou depois. Eu quero saber como foi receber um soco com os dois poderes. São milionas. Elizabeth, não estrague tudo. É o que? Milion da busca parada em pé na arena. Onde é que o bão foi parar, hein? Olha, ele tá bem ali. Malvá, mas eu tá de patada. De novo, senão. Ele tá de patada. — O que é que parece? — Ate parece. — Ate parece. — Ora, ora. — Por um acaso, deixou cair uma moeda? Você é sem dúvida muito orgulhoso e divertido Quero memorizar isso antes de matá-lo Qual é o seu nome? Eu me chamo Scarlett Guarde na memória antes de morta Apagão Parece que a minha escuridão engoliu o seu sol Entende o que significa, não é? Já é quase meio-dia, não é? Meus ataques não têm efeito em você Quem disse isso? Você engoliu o seu sol? Quem disse isso? Sol cruel Quem decide aqui sou eu Que batada! Manda a ordem sete pecados capitais? Não sei como se acabou da cela Mas volte para lá Ó, aqui tá tudo mais patada Seu escandou Logo em seguida vem Meliodas E logo em seguida vem Ban Muito cuidado garota Por aca E logo em seguida foi quem Depois de ele Nunca ensinaram você a maneira correta De falar com o herói? Informe ao senhor Golges e aos outros Diga que Jericó Foi forçada a matar o prisioneiro Quando fugiu e resistiu Sim, senhora Será que não cortou um pouco demais? Bom, mas eu tô me sentindo melhor Então tá tudo bem Você tem talento, menino Leva jeito pra cabeleireira Você se esquivou dos meus golpes Mesmo com as suas lesões? Lesões? Que lesões? Ahn? Impossível Quer conhecer um canal muito bom de mitachens? Então entra no link da Mesmo com as suas lesões? Lesões? Que Mas pessoal O vídeo vai acabar por aqui Então se inscreve no canal Ative o sininho E dá o tapão Dois gostei Então tchau